Glória a Deus, glória a Deus, muito boa noite, muito boa noite, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus nos sejam multiplicadas nesta noite, que o sangue de Jesus, que o sangue de Jesus nos cubra, nos limpe e nos purifique de todos os nossos pecados e que os anjos do Senhor, que os anjos do Senhor se acampem ao nosso redor para nos livrarem e para nos guardarem de todas as investidas do inimigo, que a bênção e o favor de Deus, que o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, cubra a tua vida e cubra toda a tua família, amém queridos, glória a Deus, muito boa noite, que Deus abençoe você, estamos aqui hoje na nossa campanha, minha família no altar do Senhor, queridos, nós estamos debaixo de uma unção muito poderosa e eu tenho um aviso importante para dar no final desta live, então fique comigo, eu tenho um aviso muito importante para dar no final agora desta live, algo muito importante, você não pode perder, fique comigo até o final, uma live muito curtinha, porque daqui um pouquinho nós temos culto aqui na nossa igreja, às sete da noite, então fique comigo agora, porque Deus vai fazer algo tremendo, amém? E no final tem uma notícia muito importante para dar a todos, queridos, nós estamos falando desde ontem, na verdade, hoje intensificamos mais, acho que falamos um pouquinho na sexta-feira à noite, estou tentando lembrar porque são muitas lives, mas nós estamos falando sobre uma mudança de mentalidade, queridos, nós temos que entender que a nossa mente pode nos travar, se nós não mudarmos a forma de pensar, se nós não entendermos que Deus realmente pode todas as coisas, se nós continuarmos olhando para aquilo que nós temos no nosso natural, nós nunca vamos ver os milagres de Deus, quer ver um exemplo, um exemplo muito, muito claro, muito limpo disso, é quando acontece a pesca maravilhosa, você lembra que os discípulos, que ainda não eram discípulos, mas quando Pedro e seus companheiros estavam ali tentando pescar, a Bíblia fala que eles lutaram, trabalharam, fizeram de tudo durante uma noite inteira, porém nada apanharam, nenhum peixe eles pescaram, vocês lembram disso? Então, a Bíblia fala que Jesus chega, eles estão ali lavando as redes, encerrando tudo, se preparando para provavelmente ter um tempo de descanso e depois tocarem o dia, ou talvez tocarem o dia e de repente dormir muito cedo para acordar de novo à noite e irem pescar durante a noite numa nova tentativa, mas esses homens estavam carregando um sentimento de frustração, porque eles não estavam tristes, porque eles não tinham conseguido fazer a pesca do final de semana, não era uma questão de um hobby, não era uma questão de um tempo de alegria com os amigos, vamos pescar esse final de semana, vamos, que maravilha, como é que foi a tua semana de trabalho, olha lá no escritório, estava pesado, não, não tinha saído do escritório e a pescaria era um hobby, um passeio, não, aquilo era o ganha-pão deles, então eles estavam voltando, estavam ali lavando as redes, estavam chateados, estavam frustrados, talvez preocupados, porque eles não tinham pescado nada e eles precisavam, perdão, eles precisavam trazer o sustento para a casa deles em cima daquela pesca, Jesus, um carpinteiro por ofício, chega ali, pede o barco de Pedro emprestado, entra um pouquinho, mar adentro, um pouquinho ali e começa a pregar o seu santo e poderoso evangelho, começa a pregar e com certeza eles sentiram a autoridade de Jesus nas suas palavras, quando Jesus termina de pregar, ele pede o barco de Pedro emprestado, ou melhor, ele que havia pedido o barco de Pedro emprestado, devolve o barco e diz assim, ó, faz o seguinte, agora voltem lá para o fundo e lançai as vossas redes para pescar, queridos, Pedro poderia ter tido vários tipos de olhares ou de olhar negativo, ele podia olhar para Jesus e dizer assim, mas Jesus desculpa que eu vou lhe falar agora, nós somos pescadores profissionais, nós somos filhos e netos de pescadores profissionais, nós sabemos tudo sobre pesca e nós podemos lhe provar que o mar hoje não está para peixe, literalmente o mar não está para peixe, nós passamos uma noite inteira pescando, ou melhor, tentando pescar e não apanhamos nada, ele poderia dizer Senhor Jesus, ele poderia chamar Jesus de mestre, dizer mestre, nós somos profissionais, o Senhor é um carpinteiro, o Senhor não entende nada de pesca, o Senhor pode ter pescado nos finais de semana com o seu pai, né, talvez ali para pegar um peixinho e levar para casa e comer, mas nós levamos a vida em cima disso, nós temos autoridade acerca desse assunto e nós nessa autoridade nós sabemos que não está, não está funcionando, eles poderiam também ter dito assim, ô Pedro né, mestre olha só, nós até entendemos a sua boa vontade, só quer ir nos abençoar, mas nós estamos cansados, nós estamos decepcionados, nós estamos frustrados, não vamos, queridos, Pedro olhou para Jesus depois de ouvir, faze-te ao largo para pescar, quando ele ouviu Jesus dizendo, vai lá no fundo e pesca, lança as tuas redes para pescar, sabe o que que Pedro disse? Pedro olhou para ele e disse assim, mestre, nós tentamos, nós lutamos uma noite inteira, não apanhamos nada, porém debaixo da tua palavra, lançarei as redes, Pedro poderia estar frustrado, estava, pô Pedro poderia estar cansado, estava, mas ele não olhou para isso, ele numa mentalidade celestial que ele, naquela hora ele conseguiu tomar posse, ele simplesmente disse, nós vamos, ele nem disse, nós vamos, ele disse, eu vou, debaixo da tua palavra lançarei as redes, e ele pegou e foi, queridos, nós temos que mudar nossa mentalidade, Pedro não, Pedro, ele entrou numa mentalidade celestial, ele não pensou na hora, é realmente, a gente não pescou nada, a gente é profissional, Jesus é um carpinteiro, ele não entende pesca, não, ele não agiu numa mentalidade humana, ele agiu numa mentalidade espiritual, na mentalidade espiritual, nós entendemos que Cristo é poderoso para fazer infinitamente mais, conforme o texto que já vimos de Efésios 3,20, ora o nosso Deus pode fazer infinitamente mais, do que tudo aquilo que nós podemos pedir, pensar e imaginar através do seu poder, que opera em nós, ou seja, opera em nós, opera através de nós, para Deus operar nós, temos que agir também, entenda que Deus não fez aparecer peixe dentro do barco, Jesus disse, perdão, Jesus não fez aparecer peixe dentro do barco, Jesus disse, vocês vão ter que ir lá, vocês vão ter que fazer a parte de vocês, meu irmão, nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos buscar a Deus, e é o momento de nós orarmos agora, é o momento de nós orarmos agora, fica comigo até o final, porque eu tenho uma notícia para entregar aqui, eu vou orar em cima do Salmo 91, conforme nós temos combinado nos finais de semana orarmos, amém, e no final eu vou liberar aqui uma notícia muito forte, que Deus falou ao meu coração, Salmo 91, 1 diz, e vamos orar, o que habita no esconderijo do Altíssimo, e descansa a sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e debaixo de suas asas estarás seguro, a sua verdade é pavês e escudo, perdão queridos, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio dia, cai um mil ao teu lado e dez mil à tua direita, tu porém não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares nalguma pedra, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei, poluei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade, ele mostrarei a minha salvação, pai, muito obrigado pai, obrigado meu Deus, porque o Senhor está mexendo na nossa cabeça Deus, mudando a nossa mentalidade e nós não queremos mais Senhor, nós não queremos mais meu Deus, idealizarmos as coisas, calcularmos as coisas com aquilo que nós temos em nós mesmos Senhor, mas nós queremos pensar meu Deus no teu poder que é infinito, nós não queremos mais olhar para as nossas habilidades que são tão poucas, também não queremos olhar para as nossas debilidades que são tantas, queremos olhar meu Deus para ti, ó Deus todo poderoso, ó Deus todo poderoso, ó Deus abre as portas agora pai, Senhor nós declaramos meu irmão, escreva aqui embaixo minha família no altar do Senhor, escreva aqui embaixo minha família no altar do Senhor, deixa o seu like agora meu irmão para que mais pessoas recebam esta oração poderosa e meu Deus meu pai, eu declaro pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, pai amado, pai querido, faz para a tua glória Senhor, faz para a tua glória, meu Deus eu oro e eu quebro toda a maldição, tudo aquilo que está travando vidas, travando famílias, meu Deus eu declaro nossas famílias no altar do Senhor, pai eu declaro vidas destravadas, famílias destravadas, eu declaro meu Deus e meu pai milagres extraordinários acontecendo em cada casa, em cada família, meu irmão escreva aqui embaixo, Senhor muda a minha mentalidade, escreva aqui embaixo, escreva aqui embaixo, diga Deus, Senhor muda a minha mentalidade, amém amados, que todos nós recebamos sim a mente de Cristo, porque para o nosso Deus nada é impossível, amém queridos, glória a Deus louvado, seja o seu fim, fique comigo até o final, porque eu tenho uma notícia para entregar aqui, amém, queridos daqui um pouquinho nós temos culto, lembre-se agora 7 horas, venha de todos os lugares, mesmo que você chegue atrasado, venha, estamos esperando você, eu quero botar a mão na sua cabeça, quero orar por você, abençoar você, sua vida nunca mais será a mesma, amém? Gente, não esqueçam de deixar o like, quando eu der o tchauzinho aqui, você compartilha com 7 pessoas e em 7 grupos do WhatsApp, não esqueça de fazer isso, amém? E mais, você vai escrever aqui embaixo, eu creio, eu recebo, eu tomo posse, em nome de Jesus, amém, e amém, e agora a notícia, gente, Deus falou muito forte no meu coração, mas Deus falou muito forte mesmo no meu coração, e eu estou aqui para declarar para vocês queridos, que com muita alegria, com muita alegria, devido aos, a centenas de, eu ainda não parei para contar, mas são centenas de testemunhos, nós vamos dar seguimento a esta mesma campanha, então amanhã nós vamos continuar minha família no altar do Senhor, Deus me ordenou e nós vamos fazer essa campanha por 21 dias, serão 21 dias de campanha, minha família no altar do Senhor, serão 21 dias de oração, serão 21 dias de jejum, então se você não tinha começado até agora, comece agora, amanhã 6 e meia da manhã, eu quero todo mundo em jejum aqui, amém, amados? Amanhã 6 e meia da manhã, eu quero todo mundo em jejum, fala para todo mundo, você tem que ser agora um fofoqueiro santo, uma fofoqueira santa, amém? Conta para todo mundo que essa campanha não acabou, que ela vai mais duas semanas, serão 21 dias, buscando e com, buscando a Deus e consagrando minha família no altar do Senhor, amém queridos? Gente, daqui um pouquinho então nós começamos o nosso culto às sete horas, que Deus abençoe a sua vida, um beijo no seu coração, que Deus te dê uma semana extraordinária, em nome de Jesus, amém e amém. Vejo você agora no culto, ou presencial, ou aqui no YouTube, ou então amanhã de manhã, 6 e meia da manhã, aqui no meu canal. Paz de Cristo a todos, tchau, tchau.